Olá turma, aqui é o Rodrigo Neves do Criatório Neves, tudo bom com vocês né? Hoje turma, nós estamos trabalhando bastante aqui para poder preparar o Criatório Neves para receber vocês que vão participar do dia de campo. Vou mostrar para vocês como que está ficando aqui, está ficando bacana viu? As mexidas que a gente está dando aqui para poder estar recebendo vocês. Vamos lá. Olha só turma, aqui na entrada a gente já liberou toda a área né? Aqui muito provavelmente vai ter uma mesa com o lanche aqui para vocês e tudo mais. Então vamos liberar, terminar de liberar essa área, tirar esse trollé, tirar as coisas daqui para ficar bacana. E está todo mundo trabalhando, até a Cida hoje está trabalhando. Vamos tirar, limpar isso aqui tudo. A casa turma, está em reforma, está vendo? Então a gente está reformando essa área aqui e futuramente vai ser um local para a gente poder fazer uma festa para nós. Mas deixa isso aqui de lado, que é importante aqui no Criatório. Olha lá, o Robson está aqui também, veio a ajudar Robson? Demais. Então a gente está tirando todas as folhas aqui, olha só. Tirando tudo, liberando tudo aqui. E o Zaqueu está preparando ali um telhado, que se porventura vier a chover, nós vamos ter uma outra área aqui para poder estar se protegendo. O dia de campo, para quem não sabe, quem não viu os vídeos ainda, não acompanhou, vai ser quinta-feira agora, dia 28, a partir das 13h30 aqui no Criatório. Vamos ter algumas palestras, já tem mais de 110 pessoas confirmadas. 110 não, 132, na verdade. Nós vamos entrar em contato com todos para confirmar de verdade, mas que já se inscreveram, 138 tantos. Então esse telhado aqui já está quase no jeito, hoje acaba. Depois vai virar baia, lógico, né? Mas, por enquanto, está ajeitando aqui. E tem outras reformas que a gente está fazendo aqui no Criatório também? Vou mostrar para vocês ali. Está ali o Magelo carregando areia, uma areia na terra, lá para a obra. Né, Magelo? Pareceu no YouTube agora. E o Nelson está ali, fazendo um muro. A gente vai fazer um muro ali na divisa com o meu pai, para poder já dividir de vez aqui a área, né? Então vamos subir um muro ali e vou aproveitar para fazer baias depois com esse muro, de fora a fora. Então, a Criatório está começando a ficar toda limpa, a raia já está tomando conta dessa área aqui. Separamos aqui os aquáticos, os bozinhos gigantes. Quando chove, turma, é uma daneira, né? A ave, ela sofre mesmo. Mas, a gente está fazendo os tratamentos aqui direitinho. Já podamos ali as árvores, para receber vocês. Fizemos um banco ali, no final, e vou mostrar para vocês a área onde a gente vai enxergar todo mundo, que é ali no final. Quem já veio aqui no Criatório, sabe que a gente está sempre mexendo, sempre em reforma, sempre mudando uma coisa ou outra. É assim mesmo. Quem começa devagarzinho, igual a gente começou aqui, é dessa forma. Ó, a gente fez um banquinho ali, uma banquetinha, né? Para poder o pessoal sentar aqui, para poder ver as aves de perto, olha só. Aqui tem as franguinhas, campine, mini-asil, aqui ó, ó, do lado de cá tem as raças americanas. E aqui no final, a gente, com o apoio da prefeitura da cidade, da prefeitura municipal de Sobralha, olha só, passou aqui, atratou e fez uma área aqui agora, para poder receber todo mundo. Porque não vai caber os carros que vão vir. Se vier todo mundo de carro, 100 pessoas, 130, né? Quantos carros que vai dar? Então a gente vai colocar por aqui, ó. E aí a gente vai fazer ao vivo, muito provavelmente. Vai colocar no YouTube, se vocês puderem acompanhar também, quem não puder vir, se for de longe. E essa área aqui a gente vai roçar tudo também, para poder ficar legal, né? Para poder estar recebendo as pessoas aqui. Vai ter barraca aqui também. Vai ter filmagem da TV. Os downturn vão aparecer na televisão, né? Não é downturn? Ali tem uma areia naquele local ali. A gente vai tampou ali, vai terminar de limpar aqui a área. Mas o pessoal está trabalhando aqui acelerado, para deixar tudo no jeito. E se Deus quiser, vai ser um evento bacana. E o dia de canto, o que vai rolar? O folderzinho está lá no Instagram, quem quiser ver. Está aqui na comunidade do YouTube também. São algumas palestras que a gente vai dar. Ima, hematé. Dois palestrantes cancelaram de última hora. Infelizmente, o veterinário, mas a minha agência, a Náutico, teve um problema. O veterinário teve um problema dele lá. E a Náutico teve um problema de família, de doença. E aí tiveram que cancelar de última hora. Mas já ajeitamos aqui para poder, outras pessoas assumirem. E vai ter as mesmas palestras que o pessoal ia dar, com pessoas competentes igual. E vai ser um evento bem bacana. E vai ser um embrião também. Na minha opinião, vai ser um embrião para futuramente um encontro de criadores nacional aqui no Criatório. Escuta lá que isso aí vai dar o que falar. A gente tem muitas ambições aí. Quer fazer algo grandioso mais para frente. um encontro grande, para valorizar mesmo os criadores. Não só o Criador de Indigante. A gente tem encontro de Indigante. Tem encontro de outras raças. Mas eu quero ter um encontro no geral. Um importando raça. Entendeu? E aqui no Criatório, a gente está preparando a área toda. Preparando a estrutura para poder fazer esses encontros aí também. Aqui tem área para poder fazer. Essa área nossa. Está vendo? O pai está loteando. Ele está vendendo os lotes. Mas vou tentar sobrar para mim. Esse espaço aqui, se sobrar para mim, está bom. Já dá para fazer uma área bacana. Fazer uns galpões aqui para poder estar recebendo as pessoas. Se Deus quiser, vai ser o embrião desse grande encontro de criadores futuramente. Mas vamos pensar agora primeiro no dia de campo. Então, o dia de campo vai ser algo bem bacana. Algo que a gente já estava planejando há um tempo. Já estava na cabeça. Eu e a Ivana lá da Ematé. E agora vamos botar em prática. Olha os dálatas ali. Ei, lindeza! Tem jeito de não ver. Eles são engraçinhas demais. Então, eu tomei isso aí. O evento está bacana. A bagunça nossa, nós estamos jogando tudo ali. Naquele local ali. A horta não teve jeito de deixar um jeitinho para vocês. A gente até capinou, mas choveu para caramba. E aí, enfim. O mato cresceu tudo de novo. E está todo mundo trabalhando aqui para poder deixar tudo no esquema para o dia de 28 agora. Que vai ser depois de amanhã, se eu não me engano. Aqui dentro também no galpão. A gente está trocando as baias. Deixando tudo bonitinho. Para ficar tudo bonitinho para vocês, né? E quem ainda não se inscreveu para vir, agora não tem como se inscrever mais. Porque já mandamos a lista lá para a Ematé e já estão entrando em contato. Mas se você quiser vir, não tem problema, tá? Você pode vir para participar do dia de campo. Vai ser dia 28, às 13 horas, aqui em Sobraja, Minas Gerais. Beleza? Então, valeu. Obrigado a todos aí. Espero vocês aqui no dia de campo. Abração. Até mais.